Hoje tem um recado pra você daqui do Degusta do nosso Jau Shop. Se você pensa que aqui no Degusta só tem aquelas deliciosas refeições pra você fazer todo dia, que é delicioso, não é só isso que tem no Degusta não. Tem também porções. Você já esteve aqui e já pediu a sua porção? Tem várias porções e hoje eu tô aqui pra mostrar pra você. Olha só, você pode chegar aqui à noite, o pessoal gosta mais de uma porçãozinha mais gostosa, né? Pediu uma porção de calabresa. Olha essa porção de calabresa, um precinho super que cabe no teu bolso e você vai saborear uma porção de calabresa deliciosa. Também nós temos porção de pastel. Quem não gosta daquele pastelzinho de queijo frito na hora? E olha como a pastel aqui, a porção é bem generosa, hein, gente? Vale a pena, eu tenho certeza. Nós temos também a nossa porção daquele franguinho ao passarinho. Quem não gosta de um gostoso franguinho ao passarinho? Aqui no Degusta você pode pedir também sua porção ao passarinho. O pessoal gosta mais à noite, né? E a batatinha frita é boa em qualquer hora. Vem aqui no Degusta pedir uma porção de batata frita. Gente, olha quanta batatinha frita tem aqui. E o precinho é barato, hein? E também aquela porção de carne acebolada que você vai encontrar aqui no Degusta, que é uma delícia. Não precisa ficar comendo arroz à noite. O arroz, né? Você come na hora do almoço. À noite você come uma porção de carne acebolada. E também quem não gosta daquela mandioca frita? Ai, gente, é muito bom, né? Então, aqui no Degusta você vai encontrar mandioca, batata, frango, pastel, calabresa. E sem falar pra você que o precinho, ó, quem não gosta de vir pra cá pro Jall Shopping passear e aproveita a noite. Não quer jantar? Porque jantar não é muito bom. Não vem pra cá experimentar uma porção do Degusta. Eu, pra terminar, eu vou experimentar um. Eu acho que eu vou experimentar um pastelzinho. É, né? Deve ser tudo de bom. Vamos ver? Vamos ver se é bom mesmo. Olha, gente. E não é mini pastel, não. É um pastel até grandinho pra você tá provando, ó. Vamos ver? Delícia. É muito saborioso, ó. Então, vem pra cá. Vem pro Degusta, aqui no Jall Shopping, além do almoço, por quilo, todo dia. Que se você só vai pegar aquilo que você comer, também você tem a possibilidade de estar experimentando uma porção deliciosa. Então, espero por você. Vem pra cá.